Família reunida aí, eu no piloto e filmando, se aproximando do primeiro ponto de festa. Aí ó, o primeiro ponto de festa chegando, vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Maria aí ó, vamos ver quem vai pegar mais hoje hein. É o primeiro ponto de festa nosso de muitos que vai vir hoje. Vamos ver se vamos dar sorte. Vamos ver se eu não vai pegar mais hoje. Vamos ver se eu não vai pegar mais hoje. Vamos ver se eu não vai pegar mais hoje. Aí o nosso primeiro ponto, vamos ver o que vai dar.